Candidatos a deputado estadual PTB. Meu amigo, minha amiga, eu tenho orgulho, muito orgulho mesmo, de ter sido autor da lei que proíbe a presença de mascarados em manifestações. Quem esconde o rosto, já dizia o velho sambista, bom sujeito não é. 14, 140. Roque Barbieri, 14.160. Luto pela redução da maioridade penal. Representa a região noroeste do estado, que é Aracatuba. Luto pela liberação do porte de arma no Brasil para os cidadãos de bem. Walter Suman, 14.014. Sou médico. Representarei o Guarujá, Vicente de Carvalho, Vertioga, a Baixada Santista e o Litoral Paulista, com dignidade e responsabilidade. Professora Rose, 14.112. Dorival Reis, 14.165. Vote 14. PTB.